E aí, galera! Aqui quem fala é Leandro Souza, sou produtor dos Espaços Culturais Boca de Brasa e eu vim falar com vocês do Solte o Verbo. Hoje a gente está na segunda edição. A primeira a gente teve a presença do Andasse Simplício, da página Beleza do Subúrbio e agora a gente tem uma nova convidada. Será que vocês adivinham o que vai ser? Roda a vinheta! Solte o verbo! 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 Nesse mês de julho, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana em Caribenha, o Julho das Pretas, convidamos uma pessoa super especial para falar do projeto Quintal Sensorial. Ela que é pedagoga, ela que é artista plástica e também, agora, gestora cultural do seu espaço, Ivana Magalhães. Ivana, o que te motivou a criar o Quintal Sensorial? Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou Ivana Magalhães e estou aqui para responder as perguntas que vocês enviaram para o projeto Solte o Verbo do Espaço Boca de Brasa. Então, o que me motivou a criar o Quintal Sensorial foi justamente a partir de uma experiência pedagógica que eu tive no ano passado com as crianças. Eu sou pedagoga, trabalho com a educação fundamental e eu trabalhei em ervas medicinais, saberes ancestrais e percebi que muitas das crianças ainda não têm o contato com a natureza, não conhecia sobre as folhas, sobre as ervas medicinais e os usos na cultura popular. E aí, eu decidi criar esse projeto justamente para compartilhar esses saberes sobre nossa ancestralidade, trabalhar a educação ambiental a partir do contexto histórico, valorizando nossas culturas ancestrais. E o nome Quintal Sensorial, justamente porque aqui é um espaço onde você vai despertar todas as suas sensações. Quando você tem aqui a possibilidade de pegar uma erva, como essa daqui, daqui eu e eu, por exemplo, e sentir o cheiro dessa planta, você vai lembrar da sua memória afetiva, é uma planta que serve como tempero, então aqui você vai desenvolver todas as suas sensações, o desenvolvimento da valorização do meio ambiente. Então, Quintal Sensorial é justamente por essa proposta de você entrar em contato com a natureza e poder sentir todas essas sensações. Como as pessoas fazem para conhecer e visitar o Quintal Sensorial? Para conhecer e visitar o Quintal Sensorial, a gente vai esperar agora acabar essa pandemia, mas a proposta é justamente essa, você entrar em contato com a página, agendar a visita, e aí a gente organiza toda a visita guiada dentro do Quintal. Então, como as visitas estão suspensas temporariamente, a forma que vocês têm de conhecer o Quintal Sensorial é acompanhando a nossa página no Instagram. Qual era a sua relação com os quintais e as ervas medicinais antes do Quintal Sensorial? A minha relação com os quintais e com as ervas é desde a infância, né? A minha avó Júlia, a minha saudosa avó Júlia, ela sempre cuidou de plantas, eu sempre vi minha avó Júlia cuidando, fazendo mudas, e sempre quando eu sentia algum problema de saúde, alguma dorzinha, dor de barriga, era sempre um chazinho que estava à nossa disposição. Na minha casa, quando eu era pequena, tinha quintal, tinha abacateiro, então eu tinha a oportunidade de subir no pé da árvore, ter essa sensação, esse contato com a natureza. Passei minha infância inteira nos interiores da vida, no Santo Antônio de Jesus, lá na Roça do Cunha, então eu tinha muito contato com as ervas, que se perdeu um pouco, né? Quando eu cresci, que as casas, infelizmente, para poder colocar moradia, os quintais vão sendo destruídos para poder construir casas. E aí, antes do quintal, justamente a minha relação era exatamente essa, e eu sempre quis uma casa com quintal, justamente para retomar essa conexão com a natureza. Como tem sido a repercussão do quintal sensorial dentro e fora do subúrbio? A repercussão do quintal sensorial tem sido, assim, bastante positiva, graças a Deus e a força dos ancestrais. Eu tenho tido uma resposta muito positiva das pessoas em relação à página, justamente porque o quintal mexe com essa sensibilidade, mexe com a nossa questão interna de se reconhecer enquanto ser humano, de valorizar a natureza. Então, tanto dentro do subúrbio ferroviário, né? As pessoas já estão passando a conhecer mais. E a página é recente, o projeto é recente, começou em janeiro agora, de 2020. Então, tanto aqui na região suburbana quanto fora, as pessoas já estão conhecendo. E durante a pandemia, nós já tivemos visitas, fizemos aqui um dia de jornada pedagógica do Escola Absoluto 360, que é a escola que eu trabalho, com um grupo de professores, porque a proposta também é trabalhar com os professores, não só com as crianças. Então, a resposta que eu estou tendo está sendo muito positiva, muita luz. Qual a importância das ervas no uso diário e qual as mais indicadas para a cura de doenças? A importância de você utilizar ervas medicinais no seu cotidiano é justamente por você estar consumindo um remédio natural, né? E vai depender muito de qual tipo de doença para a gente poder saber qual tipo de erva vai ser adequado para aquele tratamento e, lógico, sempre com um acompanhamento médico. Quais ervas você recomenda para pneumonia e gordura no fígado? Uma planta medicinal que eu tenho aqui no quintal que ajuda bastante a combater a pneumonia são as folhas do limoeiro, que têm propriedades anti-inflamatórias, anti-alérgicas. Agora, lógico, né, gente? A pneumonia é uma inflamação dos pulmões séria e ela precisa de um acompanhamento médico. As ervas vão auxiliar no tratamento. Então, é muito importante a gente fazer o acompanhamento médico. E para o fígado, né, nós temos aqui o boldo, temos também tapete de oxalá. Essa plantinha aqui é excelente porque ela ajuda na produção da bilis e aí ela vai fazer essa limpeza no fígado. Uma planta forte, com sabor bastante marcante. E, lógico, que o fígado também precisa de um pouco de cuidado, né, galera? Não adianta a gente extravasar na bebida, na comida gordurosa e depois querer que a plantinha salve. Uma boa alimentação moderada, né, hábitos saudáveis de vida. E aí tudo vai bem. Como vocês preparam o solo para plantar as ervas? Aqui no quintal, como tem uma grande quantidade de matéria orgânica, o solo já é bastante rico, já é bastante potente para a gente poder plantar. É aquela famosa terra preta, né? Então a gente já tem um solo basicamente preparado para poder plantar. O quintal sensorial comercializa ou distribui as ervas, raízes e frutas? A proposta do quintal também é justamente comercializar mudas, vender as frutas. Lógico que aqui a gente não tem uma mega produção. Mas, por exemplo, quando a gente tem uma safra legal de fruta pão, esse excedente a gente vai e leva, vende na feira para que as pessoas possam consumir um produto orgânico. E estamos organizando as mudinhas para que as pessoas que possam vir e visitar também possam adquirir as mudas e ajudar na manutenção do nosso projeto. Para que serve o chá de canela de velho? E de onde surgiu esse nome? A canela de velho é uma erva muito potente no tratamento de problemas gastrointestinais, para problemas nas articulações. E o nome se dá justamente por isso. Por ser uma erva utilizada para tratar dores nas articulações, é canela de velho justamente para poder dar força nas canelas. O que mudou na vida e na arte de Ivana Magalhães depois do quintal sensorial? O que mudou na minha vida pessoal e no meu trabalho artístico? Para quem não conhece, eu tenho um trabalho artístico, que é o Alegria das Cores, que eu desenvolvo grafismos autorais, são formas abstratas. A minha vida pessoal mudou substancialmente porque você está em contato com a natureza cotidianamente, com certeza modifica a sua maneira de enxergar a vida, melhora o seu aspecto físico e seu aspecto psicológico também. Em relação à arte, eu comecei a desenvolver uns prints em camiseta, que são esses aqui, utilizando as folhas do próprio quintal. Então, esse daqui é a folha do pinho roxo, por exemplo. Essa daqui é o print da folha saia de baiana. E essas ilustrações, eu estou fazendo os prints nas camisetas justamente para também auxiliar na manutenção do quintal. Mas cada camiseta, cada print, ele é único, ele é exclusivo. Então, a pessoa que vai adquirir vai estar levando uma obra autoral e exclusiva para a sua casa. Quem vier ao subúrbio Ferroviário de Salvador não pode deixar de conhecer o Acervo da Laje. Lógico, esse espaço que é uma casa, museu e escola, onde tem todo um trabalho desenvolvido para a valorização dos artistas da periferia, a figura do professor José Eduardo e Vilma Santos, os idealizadores do projeto, super receptivos. Vocês vão poder conhecer o acervo maravilhoso de obras produzidas por artistas da periferia. E é um espaço mesmo de fortalecimento do fazer artístico, das pessoas que, infelizmente, ainda são invisibilizadas por todo esse processo artístico. Então, se você quiser saber mais sobre a cultura dos artistas da periferia, vocês precisam conhecer o Acervo da Laje. Obrigadão, Ivana, pela colaboração aqui com a gente, por aceitar o convite e fazer essa parceria tão bonita de apresentar o seu espaço, de abrir o seu quintal para a gente ser tão bem acolhido e recebido. Queria agradecer também aos Espaços Culturais Boca de Brasa, que pertencem à Fundação Gregório de Matos e à Prefeitura Municipal de Salvador, toda a equipe, na verdade. Agradecer também ao meu irmão, Eliseu Marques, que está aqui gravando esses vídeos e fazendo todo esse conteúdo junto comigo para apresentar aqui para vocês. A gente já tem um próximo convidado, eu vou deixar isso nas redes sociais para vocês fazerem as perguntas. Peço também que vocês comentem, compartilhem, interajam com a gente, tragam também algumas opções, algumas sugestões, talvez, que vocês querem ver aqui no Solte o Verbo, que a gente está super aberto. Beleza? Muito obrigado, valeu! Solte o Verbo! 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 Legenda Adriana Zanotto